Pronto, temos um novo viral na internet para deixar as pessoas com mais medo de voar. Você pode voar aí de jeito que você quiser, ok? Pode abandonar, fazer a curva de jeito que quiser, não fazer lá em cima da cidade de Deus. Esse aí específico ainda diz assim, todos os dias milhares de pessoas correm risco de vida causados por irresponsáveis como ex-controlador. Eu diria que todos os dias milhares de pessoas correm o risco de serem mal informadas por causa de irresponsáveis como pessoas que postam vídeos assim. O áudio que está sendo usado nesse vídeo aconteceu em 2008, há 15 anos atrás. Houve uma desavença entre o controlador e um piloto de helicóptero às 6 horas da manhã em Congonhas. Isso não tem nada a ver com um avião de passageiros, nem nada disso. Mas claro, como na internet hoje em dia ninguém está preocupado em dar informações, isso acaba viralizando.